Música Estamos de volta com mais um sensacional rolê de Shining Soul 2 Agora indo em direção a Wizard's Palace Que é a fase da bruxona Cara, o arqueiro tem uma vontade muito grande E algumas coisas dessa fase Na real, principalmente é mais no boss Ao longo da fase não é tão vantajoso assim não Principalmente que tem muitos monstros que vão correndo Corro muito perto de você, muito rápido Isso meio que atrapalha bastante o arqueiro Música 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 Também tem uma galera desse lado aqui Tem que ganhar, tem que coletar XP Uma coisa que eu gosto muito de fazer O que eu estou fazendo também no outro personagem É, vamos supor Ah, depois que eu terminei a fase eu dei umas upadinhas Passei a fase uma ou duas vezes Dessa vez eu passei uma só Mas é, vai ser comum mais pra frente eu chegar e passar duas Porque Porra, os bichos ficam muito fortes Mas enfim Logo logo eu devo estar upando, espero eu Quando eu upar Eu Só dá pra ver tipo a diferença De como é que Em relação aos pontos que eu coloquei Sabe Pro resto da fase Pro resto dos monstros que eu estiver Enflancando Mas Tá demorando pra upar Eu sei que eu tenho uns pontinhos pra Colocar Só que Só vou colocar quando eu upar Opa Mas com certeza A rata é minha fraqueza Na moral Às vezes Eu sou um arqueiro não muito sanitário Uh Acho que não é só rato que me ferra não Ai Ai Tá Vamos que vamos Tem mais aranha Ah Essa aranha aí eu tapo Tá Tem alguma coisa pra cá Sim Secreto Não Porra Visto Não Né Ok Mas aqui atrás Eu sei que tem Foi Aê O pay Então Deixa o ponto pra voltar O pay aqui E também Vou voltar O Não O critical Agora Vou botar 4 pontos aqui Inteligência 2 pontos em 10 E Resto em força Bem Agora a minha paradinha Foi até 2 Isso é bom pra caramba Já deu pra ver Que tem uma diferençazinha ali Mas também Eu não enfrentei Ratos Por exemplo Que foi o que eu mais Enfrentei até agora Mas se eu não me engano Tem um ratinho aqui Viu aí ó 3 levels Olha a diferença Que fez Eu tava ficando Tô sem SP Porra Ah Eu tenho que me acostumar Cara Há um tempo Tá tipo Andar pra trás Enquanto Tô usando a habilidade Eu joguei com Muito personagem De Corpo a corpo Em sequência Né cara Então Tô viciado Ah Tem sim Eu tava começando A achar Que não teria Nada Mas Mithil Nessa altura Do campeonato Nem vale a pena Fazer muita coisa Opa Tá E aqui Nada 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 Opa A princesa Vamos resgatar ela Aqui Com a chavinha Que eu tenho Vamos Tô salva Valeu Tá Então é isso aí A princesa Já sigo O castelo dela Vou ver A roupinha dela Pra poder Vender Né Isso é meio errado Mais linda Que isso aí Ela não vai voltar aqui Né Literalmente A cadeia dela Aqui Checar bem Essas áreas Ver se Tem algum Canto secreto Opa Tem canto secreto Aqui Ai meu Deus Eu fico Muito amedrontado Quando Aranhas Me encurraram Opa Show E tem um caminho pra cá Não tem nada Não tem sim Andei bastante Ah tem sim Iron Se eu não me engano É um É um arco Igual Que eu estou usando Nesse dado momento Então Tipo Só tem que ver Que eu se eu não me engano Também consegui Uma valve Scroll Não Não consegui Não Eu preciso Desvendar ele Quanto antes Possível Show Vou pra cá Não Aqui Assim Também Não Bem visto Ai Se eu não me engano Aqui É a parte Que tem Duas passagens Diferentes Aqui Vai ter Rato E se eu não me engano Elas Te oferecem Um oposto Então Do lugar Que vem o rato Vai vir um Aranha Do lugar Que vai vir aranha Vai vir rato Vamos ver Se vai ter rato Aqui mesmo Só sei Opa Ah aqui tem uma coisa legal Que eu posso botar minha carinha aqui He he Não é nada É fantasma Não Eu prefiro o fantasma Do que o aranha Ai que coxa Ai meu Deus Eu venho o fantasma Batei o meu Esqueleto Matei o fantasma Tome Uma mecia Ai não se mata O fantasma Se remata O fantasma Foi ai meu Deus De gelo Ai Tira o fantasma Tira o gelo Tira o gelo Foi Eu tenho que começar a comprar item de Regenerar a coisa Ah meu Deus Ah Foi por enquanto vamos que vamos ok e daquele lado lá tem o que? fantasma de vida foda aqui eu to acertando o cara mas quando faz mais sentido acertar eu não acerto não entendo não merda rato fui humm aranha nossa demora ai meu deus tá um morreu um que morreu ah mais um rato morto e um merda empado eu posso fazer healing só que é o mais fácil e ai eu boto em que? botar ele em força na dúvida eu boto em força ai aqui ai aqui ah lá eu to cheio to quase nada de ISP to vai tentar um correiro de mago que bate pra caramba ai eu vou lá e posso ter ah eu posso refazer isso posso trocar de direção em ponto todo mundo especial uau isso é maneiro olha essa ferro de dinheiro 24G to rico e aí e aí e aí e aí e aí e aí a galinha é uma das coisas que tem bastante facilidade nessa fase e o bom que dá um tempinho para recarregar meu SP só toma de brincadeira e aí ai ele se afastou afastou não né foi empurrado eu acho que vou estar com uns 20 de SP assim que eu terminar em dia e aí levantar esses outros caras aqui eu não acho que vai ser menos bora mata dou 3.000 seguidos ok e aqui tem o que é aqui tem nada eu achei até que apareceria uns morceguinhos para cima de mim mas nem isso 1 2 1 tá consegui lidar com a situação bem suficiente ai meu Deus vamos para fora vamos para fora 2 0 vou ver o que eles têm a oferecer aqui 1, 2 Oh, muito fantasma Gelo, cuidado com o gelo Eles ficam na frente, o cara de gelo fica de range ali atrás Ah, ok Eu pensei, porra, eu estou na merda Levei o maior golpezão de fogo na cara Perdi o meu golpe Ah, meu Que isso, eu estava com item para usar O que ferra desses morceguinhos é que eles dão um crítico aqui, meu Deus O que foi nesse momento para desvendar certas coisas Vamos lá Isso aqui, da vida É melhor que o meu, com certeza Eu vou usar isso aqui, mas eu nem sei se é melhor do que o que eu estou usando Valor, valor, só aumenta a resistência à luz, né Então, tá bem Isso aqui eu não vou vender, que eu não vou fazer nada Uh, caraca, isso aqui é bravo, hein Aumenta muita destreza e muito ataque E muita defesa Isso aqui, pô, peguei demais Ok, agora sim eu estou com o inventário prontinho para poder voltar para onde eu estava Não só para onde eu estava, mas como providi, além de onde eu me contava Com certeza, né, porque, pô, tive que tentar um monstro só Ah, isso aqui eu vou aumentar 4 na minha vida E diminuir minha destreza Não, eu vou continuar com o que eu estou Caguei Vamos lá Nossa Uh, que delícia Porra, atacar os caras assim à distância é muito bom Vai Tá abonando-se, der merda eu Tenho vidrazinha Tenho coisa para melhorar Para meu SP Aí Opa 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 Ai meu Deus do céu Quem mais está perto Cara, atirar nos outros na escada é muito horroroso Opa Opa Isso de novo, que merda Um, dois Esse cara Esse cara Esse cara dá problema Eu achei que conseguiria atirar nele nessa distância Mas pelo visto não Tá, agora eu estou na moral Ai senhor do céu Eu botei Um peitoral que eu estava Põe, não para de usar essa habilidade não Ai É Eu vou trocar né Agora Eu botei o que estava aqui já de bobeira Tá, agora finalmente a voz Ok, vamos lá O segredo é você chegar e apanhar Cadê? Atira no quadro Depois que começou a atirar no quadro Você tem que tentar desviar dessas bolas E tentar sincronizar o golpe desses caras Ai Tá, como não vai ser sincronizado Você pode também tentar matar esses caras Mas sincronizando os golpes Fica mais fácil de desviar E de achar o time para atacar E eles tem uma vida, sabe Eles tem uma vidinha Grande Ai senhor Ai ai Ainda bem que usei Ok Ok, agora eu estou Tranquilo Tranquilo, caramba Se eu levar um golpe talvez eu morra Mas agora eu posso dar dano nela Sem me preocupar com mais nada E eu posso atirar até assim Tá ligado É, eu sou uma das poucas classes Que tá tranquilo fazer isso Solta Ai meu Deus É, o bom do Rio é isso Que tipo, enquanto eu vou enfrentando o boss Depois eu vou recuperando vida Então eu passando o tempo sem levar dano Eu consigo levar mais dano para não morrer Ai Pô, mas esse boss foi 100% graças ao meu hill Mas também eu não comprei nenhum itemzinho de cura Então ele é que segue Ok, ainda eu peguei um level enquanto vencia ela Lele é real Ok, rei meteu a discussão dele aí Eu vou botar logo esse ponto Agora eu tenho o rim maior ainda Eu vou botar esse outro ponto Com força né Uau, que surpresa Eu vou finalizar o vídeo por aqui No próximo vídeo Ah não, pô Eu vou primeiro avaliar As armas que eu consegui Não tem muita coisa né Porque a gente tinha feito isso antes Mas isso aqui com certeza não é melhor do que eu consegui Isso aqui também não E eu não desvendei a outra Pô, dá calma Mais 8 Uau Mas ainda é pior do que eu consegui E é isso aí No próximo episódio eu vou estar indo para a próxima fase Mas antes disso Eu vou estar repetindo essa fase uma ou duas vezes Para o próximo episódio ficar mais rápido e dinâmico Então até o próximo episódio É nóis E aí Então até o próximo episódio eu vou estar indo para a próxima fase